Eu vou lhe deixar a medida do bom fim, não me valeu, mas fico com o disco do Pixinguinha. Sim, o resto é seu. Trucando em miúdos, pode guardar as sobras de tudo que chamam lá, as sombras de tudo que fomos nós, as marcas de amor nos nossos lençóis e as nossas melhores lembranças. Aquela esperança de tudo se ajeitar, pode esquecer. Aquela aliança você pode empenhar ou derreter, mas devo dizer que não vou lhe dar o enorme prazer de me ver chorar, nem vou lhe cobrar pelo seu estrago, meu peito tão dilacerado. Aliás, aceite uma ajuda do seu futuro amor para o aluguel. Devolvo Neruda que você me tomou e nunca leu. Eu bato o portão sem fazer alarde. Eu levo a carteira de identidade, uma saideira, muita saudade e a leve impressão os que já vão tarde. Siga o canal Pitadas do Sal nas redes sociais para mais curiosidades da música nacional e internacional. A gente se vê por aí.